Lindas imagens do açude público de Cruzeta depois de fortes chuvas que caíram na região. Em menos de 24 horas, o açude tomou 1 metro e 11 centímetro. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.